Eu sempre digo que a música é uma forma do artista dizer para o mundo o que ele não consegue dizer com palavras. É uma coisa que reflete o fundo da alma do artista. Então, também por isso o nome do CD é Fotografia, não só por ser a faixa título, mas porque documenta e fotografa esses momentos absolutamente iluminados desses autores. Essas músicas lindas, é cada uma mais linda que a outra. Então, é como fotografar esse momento em que o cara teve esse dom divino de fazer essas composições tão lindas. Por isso, também chama a fotografia. Então, vamos começar com uma que eu aposto que todo mundo gosta. Viva Alice, lembra de mim. Viva Alice, lembra de mim. Lembra de mim. Dos beijos que escrevi nos muros agidos. Os mais bonitos continuam por lá. Documentando que alguém foi feliz. Lembra de mim. Lembra de mim. Lembra de mim. Nós dois nas ruas provocando os casais. Amando mais do que o amor é capaz. Perto daqui. Perto daqui. Ou tarde demais. Perto daqui. 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 Perto. 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 Perto daqui. Perto daqui. P drop. Perto daqui. Perto daqui. Júlias Gonçalves. Maravilhoso né, Beto. Perto. Obrigada.